Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais uma vez esse jogo incrível, beleza? Então, galera, hoje, gente, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, não faço a mínima ideia, mano. Hoje a gente vai, vai indo, vai indo e vamos ver qual que a gente vai escolher, beleza? Então é isso aí, galera, antes do vídeo começar, antes da batalha começar, já sabe, né? Deixa o likezão, se inscreva aqui no canal, beleza? Vamos bater 10 mil likes, se inscreva aí se o botãozinho estiver vermelho, mano. Clique no botãozinho, vamos bater 2 milhões aí, mano. Falta pouco, então eu conto com todos vocês aí pra gente conseguir bater os 2 milhões, beleza? Negócio é o seguinte, o pessoal tá muito perto aqui, eu vou colocar um pouquinho distante aqui em cima aqui, assim, ó. Beleza, tá um pouquinho distante agora. O Thanos, como vocês puderam ver no último vídeo, o Thanos é, tipo, invencível, mano. Invencível, ele é sinistro, mano. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Homem de Ferro versus Batman. Vamos colocar Homem de Ferro versus Batman, só pra ver, mano, como que é. Vamos colocar 1000 versus 1000. Vamos colocar 1000 versus 1000 aqui pra ver como que vai ser. Já comentem aqui embaixo qual que você acha que vai ganhar, o Homem de Ferro ou o Batman. 1000 Batman ou 1000 Homem de Ferro, beleza? Vamos ver, eu voto no Homem de Ferro, mano, eu voto no Homem de Ferro. Os dois são milionários que criaram os seus próprios poderes, beleza? Eles não são mutantes. Olha aí, ó. Tá aí, boladão, beleza? Tá aí, boladão, como vocês podem ver, 1000 homens. Não sei por que eles estão espalhados, né? Mas tudo bem, não sei por que eles estão espalhados. Eles estão todos espalhados, mano, ó. Todos os Homens de Ferro estão espalhados. Vamos ver aqui agora os Batemans. Aqui estão os Batemans. Olha aí, ó. Olha a cara dele aí, ó. Nossa Senhora, mano. Esse jogo é muito incrível. Esse jogo é muito legal, pô. Essas paradas. Vamos aqui, então. Vamos apertar K aqui, ó. Guerra. Guerra rolando solta, mano. Guerra rolando solta, mano. Vamos ver o poder de cada um. Eu não sei a vida de cada... Eita, mano, ó. É porradeiro comendo solto, mano. Porradeiro comendo solto. Olha isso aí, ó. Olha, olha, olha essa batalha, mano. Presta atenção nessa batalha, mano. Rapaz, parece que os Batemans são mais fortes, hein. Tô vendo um monte de Homem de Ferro caído, mano. Mano, os Batemans... Eu apostei no Homem de Ferro. Vocês apostaram em quem? Os Batemans estão vencendo, mano. Olha aqui, vencendo. Olha aqui, olha aqui. O tanto de Homem de Ferro morto aqui, ó. Vamos ver a vida desse cara, velho. 26 mil. Beleza. E esse aqui? Mil. Tá escrito, tá escrito. É por isso, mano. É por isso. Pô, mano. 26 mil, velho. De poder, de vida que os Batemans têm. Aí, ó. Venceram. Mano. Ó, o Homem de Ferro eliminou 44 Batemans. E os Batemans eliminaram todos os Homem de Ferro, mano. Cadê os... Não tem nenhum Batman caído aqui, mano. Cadê os Batman caídos? Ah, tem sim aqui, ó. Aqui, um caído aqui, ó. É. Beleza, né? Beleza. Vamos ver. Vamos ver porque... O negócio é esse, mano. Vamos voltar pro menu aqui. Os cara... Os Batemans são sinistros, velho. Agora eu acabei de crer mesmo que os Batemans são sinistros. Beleza? Vamos colocar aqui agora... Vamos... Não sei, mano. Não sei. É... Batman, já que ele é o poderosão. Vamos colocar o Batman versus o... O... Vamos ver. Spider. Capitão América, mano. Vamos colocar Batman versus Capitão América. Eu não sei a vida de nenhum, galera. Eu não sei a vida de nenhum. Por isso que eu estou falando aqui. Eu... Eu tô vendo junto com vocês. Porque eu não sei, mano. Só quando eu vou jogando assim que eu sei. Porque eu vi a vida lá do... Do Thanos, né? Eu vi a vida do Hulk. Eita, mano. Olha isso aí, parceiro. Ó. Olha que coisa linda, mano. Olha isso aqui. Todo mundo com escudinho. Todo mundo certinho aí. Os Batman, todo mundo aqui também de boa. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Quero ver a batalha, hein? Quero ver a batalha. Partiu 3, 2, 1. E guerra, mano. Guerra, mano. Guerra, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, 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 ó. O porradeiro tá... O porradeiro tá louco aqui, hein? O porradeiro tá louco aqui, hein? Por enquanto, o Capitão América tá ganhando. Só escudada na cabeça. Olha isso aí, mano. Por enquanto, o Capitão América tá ganhando. Tá muito pareado. Tá muito pareado, mano. Tá muito pareado. O Capitão América tá ganhando ainda. Mas tá muito pareado, mano. Tipo, tá tipo 50, 45. Entendeu? Caraca, o puto chega a brilhar. Olha isso aí, ó. Ó. Só escudada na cara. Só escudada na cara. Morreu ali. Bora, bora, Capitão América. Bora, Capitão América. Torço por você, mano. Marvel no peito, Marvel no coração. Esses aqui tão dormindo, ó. Esses aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tem de vida. 23. Eles são mais fracos. Eles são mais fracos aqui, ele aqui, ó. Eles são mais fracos que os Batmans, beleza. Porém, eles tão ganhando. Será que é por causa do escudo? Será que é por causa do escudo? Eu não sei. Ó, o Batman. Ele tem 26. Ele tem 26 mil. Porra, deu. Comendo solto. Olha como é que isso faz. Bicudão. É escudada. Os caras são sinistros, mano. Os caras não perdoam, não, parceiro. Mas sim. E o Batman só aqui, ó. Só no chute, ó. Só no box. Só no kickbox, ó. Toma. 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 Só no... Vai. Kickbox. Morreu, Capitão América. Coitado. Aqui, ó. Ô, coitado. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que tá muito pareado, mano. Essa eu quero ver até o fim, mano. Quero ver até o fim. Quero ver quantos que vai sobrar. Porque tá muito pareado. O jogo pode virar, galera. Eu não sei. Mas o jogo pode virar. Já sei o que eu vou colocar no próximo, mano. Já sei o que eu vou colocar no próximo, beleza. Flash versus Quicksilver, mano. Que é, no caso, é o Mercúrio, beleza. Então, já façam suas apostas aqui embaixo. Qual que você acha que é o mais rápido? O Mercúrio, da Marvel, ou o Flash, da DC, mano? Eu quero ver, mano. Essa eu quero ver, parceiro. Então, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero ver qual que vai ser a batalha final. Quem vai ganhar? Flash ou Mercúrio? Coloca aí embaixo aí, mano. E o negócio aqui tá pareado, galera. Tá pareado. Véi, estão muito perto um do outro, mano. O Capitão América acabou... Acabou de... Nossa, eu sou, véi. Você tá ficando doido. O Capitão América matou 437. E eles mataram os Batman. Mataram 390. Tá muito perto, mano, um do outro. Tá muito perto um do outro, mano. Olha ali, ó. É muita coisa. É muita morte, mano. É muita coisa, velho. Olha isso aí, olha isso aí. Caraca, esse escudo aqui tá doido, hein. Chega a estar brilhando, velho. Aí, ó. Forradeiro comendo um soco. E eles dão uma escudada mesmo. Aqui, ó. Eu acho que o escudo que dá uma ajuda pra eles. Sabia? O escudo deve dar uma ajuda, mano. Quando estiver chegando quase no fim, eu vou voltar. Mano do céu. O que aconteceu? Mano. O que aconteceu? Morreu todo mundo, galera. Eu não sei o que aconteceu. O Capitão América ganhou? Tá dizendo. Mas deu uma explosão. Eu acho que eu apertei algum botão errado. Deu uma explosão enorme. Deu uma explosão enorme. Olha só, mano. Deu uma explosão enorme, rapaziada. Enorme mesmo. Seguiu fumação. Eu voltei a gravação na hora. Deu uma explosão muito grande, velho. Eu acho que eu apertei algum botão errado. Mas o Capitão América venceu, galera. Ficou acirrado. 567 versus 503. Vamos aqui, ó. Return. Vamos aqui pro menu. E agora, por final, vamos colocar Flash versus... Aqui, ó. Cadê? Quicksilver, né? Que no caso é o Mercúrio. E versus o... Cadê? Cadê o Flash? Cadê o Flash? Cadê o Flash? Ah, mano. Cadê o Flash? Não tem Flash? O Flash tava aqui, mano. Sumiu, mano. O Flash. O Flash sumiu. Ele tava bem aqui. Não sei. Vou tentar achar ele aqui, mano. Beleza, galera. Voltamos aqui. Consegui colocar o mod do Flash, beleza? Tá aqui o Flash, mano. Como vocês podem ver aí. Flashzão bruto, beleza? E tá aqui do outro canto os Mercúrios, mano. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Quem você acha que vai vencer essa batalha? Quem você acha que é o mais rápido? Eu não vou olhar a vida deles agora, beleza? Eu vou deixar pra vocês adivinharem. Quem você acha que é o mais rápido, mano? Quem você acha que vai, tipo, bombar mesmo aqui nessa parada aqui, mano? Porque, tipo, o Flash é muito famoso, né, mano? Mas o Mercúrio também. Então eu não sei, né? Vamos lá. Vamos colocar agora. 3, 2, 1 e... Batalha, parceiro. Olha só como ele é som rápido. Ah, aí vai de quem é... Mano. Mano. Quem votou no Flash, venceu, tá? Olha só como é que eles são rápidos, mano. Olha só como é que eles lutam rápido, mano. Olha isso aí. Manos do céu. Eles são muito rápidos. Será que o Flash consegue derrotar o Thanos? Eu não sei. Se você quer ver essa batalha, coloque aqui nos comentários e espere o próximo vídeo, beleza? Porque eu vou fazer isso, mano. Me deu uma ótima ideia. O Flash versus o Thanos, que é invencível, beleza? Eu acho que vai ser bem da hora, mano. O Flash venceu, galera. O Flash venceu. Então é isso aí. Tamo junto, velho. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão sinistrão aí, mano. Clique no joinha. E é nóis. Se inscreva aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis e fui!